E aí E aí E aí E aí E aí Não, eu, 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 eu... Ata, eu, que eu, que eu não sei fazer isso nessa noite E aí É isso aí Jair, eu, que não posso falar de uma criança no jogo na luta Um... Eu, que eu... Ah, ele é É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?